Música Bem-vindos a mais um vídeo da Oficina dos Baixinhos desta vez vamos abrir e montar este 80107 Festival das Lanternas da Primavera é um conjunto sazonal para o mercado chinês mas que agora devido a várias reclamações que eu no ano passado a Lego disponibiliza na Shop e Tom durante algum tempo na loja online este conjunto custa 100 euros é relativamente barato achei um preço bastante em conta tendo em conta que tem 1793 peças e 8 minifigs isto dá 5 centimos e meio mais ou menos por peça é muito, muito interessante além disso traz imensas peças exclusivas ok, que a maior parte delas são peças impressas algumas delas até bem interessantes mas outras até interessantes como por exemplo estas que estou aqui a mostrar o conjunto além disso é muito agradável visualmente ou seja, eu gosto muito do aspecto dele ok este conjunto é deste ano 2021 tem aqui algumas as luzes que vai ser aqui para iluminar o touro não sei se terá a ver com o signo ou qualquer coisa assim mas agora o que mais me interessa é ver o conteúdo é engraçado não estava à espera das base plates não tinha pensado muito nelas como é que era a base pensava que era nas normais plates 16x16 portanto fiquei um bocado espantado aqui com as base plates temos aqui os vários sacos e temos aqui o livro de instruções ou melhor os livros de instruções temos aqui as bandeirinhas um material assim plastificado não é novidade na lego temos aqui isto aqui deve ser por causa das pilhas ou do material elétrico e temos aqui os dois livros de instruções temos 11 fases em que nesta segunda fase vamos construir apenas uma secção do conjunto e esta a secção maior estamos mesmo divididos muito muito bonito esta pequena banda desenhada de apenas uma página até tenho pena não ter mais muito interessante a forma do lago e temos aqui então as primeiras quatro partes não deve ser mais exato as primeiras sete partes vamos então começar a construção já sabem eu vou abrir saco a saco vou comentar as peças e depois faço a montagem em modo acelerado já sabem que depois eu vou deixar um review de texto no blog ainda vou dizer mais comentários e no fim coloco imagens em 360 das minifigs e talvez de alguns modelos vamos então começar nesta fase basicamente só temos peças nos dois estão os cinzentos peças básicas aliás muitas peças destas o que é sempre ótimo várias destas e várias tiles e depois aqui nas pequeninas a única coisa que eu posso se calhar destacar são as duas unidades desta peça com as respectivas colheres numa cor decente e sim o comentário tem a ver com as cores que normalmente são utilizadas no friends e temos aqui não sei o que são mas provavelmente é uma comida qualquer chinesa que eu não conheço não não sou muito fado dos restaurantes chineses vou de vez em quando mas não sou grande conhecedor temos já várias peças destas o que é bastante interessante vamos então começar com a construção parece que a comida não é assim tão saborosa e aí Terminamos então aqui a primeira fase. Temos a base desta primeira secção e já está a mostrar algum interesse, aqui o nível de detalhe. Fico curioso, é que temos aqui duas zonas, uma delas será para juntar a outra secção. Não tenho a certeza se isto está no standard dos modulares, mas parece-me que sim, o que seria ótimo, podemos juntar aos modulares. Vamos então para a fase seguinte. Para esta segunda fase, muitas peças ótimas para landscape, temos isto, isto e isto. Engraçado, não, temos pelo menos nas duas orientações e destas também as duas orientações, isto é ótimo. Depois temos aqui mais algumas peças verdes, nomeadamente plates e continuamos com destas peças. Interessante, interessante. Vamos então, temos aqui um telemóvel, talvez, e vamos começar com a construção. Tchau. 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 Gostei muito, gosto muito destas tiles impressas com peixe, muito mesmo, acho muito engraçadas. E também temos aqui com outra espécie, também 3 unidades. E depois não temos assim mais nada a realçar. Aqui o que conta mesmo é a grande quantidade destas tiles 1x2 em TransClear Light Blue. Vamos então continuar com a construção. Música Música Terminamos aqui esta terceira fase. Que foi basicamente assentar tiles, mas fica um efeito bastante engraçado. Eu próprio já tinha utilizado qualquer coisa deste shader e a utilização aqui dos brancos acho que um bocado esquisita, principalmente aqui. Mas de qualquer forma o efeito é bastante giro. Aliás, provavelmente esta zona até vai ser tapada. Vamos então para a fase seguinte. Bem, o que é que eu posso dizer? Peças muito, muito interessantes. Temos estas, que se não me engano são exclusivas deste conjunto. Isto, isto e isto, que é ótimo para landscape, para fazer paisagens, fazer terreno. E além disso ainda temos isto, isto e isto, que ajuda imenso. Depois, temos algumas peças que têm a ver com o touro, algumas peças gravadas. Temos aqui os minifigs, temos então aqui para fazer a luz. E depois temos aqui algumas peças pequeninas, em que eu posso destacar a presença destas duas. Esta peça é interessante. Tenho aqui um ângulo que permite fazer algumas coisas engraçadas. Já usei, já usei num moco que estou a fazer, mas pelos vistos ainda vou demorar uns meses a apresentá-lo. E temos estas aqui, que também em branco, acho que são exclusivas deste conjunto. E, esta aqui. Isto é uma peça interessante. Como devem estar, estas peças esquisitas, normalmente, são bastante do meu agrado. Vamos então começar com a construção. E, esta aqui é uma peça interessante. 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 Terminamos, então, aqui a quarta fase. Completamos aqui o landscape. Está bastante cheiro. Bastante cheiro. E fizemos também aqui o touro, a vaca, algo assim, é um bovino, que também está com um efeito muito engraçado. A luz aqui não se nota tanto, mas o efeito está muito interessante. Vamos então para a fase seguinte. Para esta quinta fase, as peças, eu por acaso gosto muito desta peça, não como funcional, mas sim como ornamental. Mas uma peça que está para utilizar facilmente tanto em edifícios, também em coisas mais medievais, ou mesmo espaciais. Temos esta em branco. E depois também ter esta peça. É assim o que me chama mais a atenção. E aqui a quantidade de tiles e de lingotes em cinzento, que é uma peça também muito interessante. Vamos então começar com a construção. E aí 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 Terminamos então aqui a segunda fase, que foi basicamente a construção do caminho, incluindo a ponte, que Apesar de ter este aspecto bastante simples, é muito interessante a construção. Muito interessante. Gostei bastante do efeito, mesmo pelo aspecto simples. E é uma coisa fácil de melhorar. Vamos então para a fase seguinte. Para esta sexta fase, basicamente só temos vegetação. Muitas unidades desta peça em duas cores diferentes. Muitas unidades desta peça neste verde, claro. Interessante. Interessante. E depois, claro, temos isto. Esta peça é gravada. Tem uma espécie de touro. Ou búfalo. Ou bisonte. Alguém há de saber. Depois aqui a parte de baixo do ovo partido. E Muitas unidades desta peça. Que é do ano passado. Parece-me bastante interessante. E Não estou assim a ver mais nada. Vamos então Recomeçar A construção. A construção. A construção. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Terminamos então aqui a sexta fase. Em que pusemos imensas lanternas. E fizemos aqui os bambus. Tem peças interessantes. Eu acho que o efeito é muito grande. Isto tem à volta de três minifigos alturas. Sim, há bambus que chegam a essa altura. Mas acho que aqui o efeito... Até vamos considerar que está interessante. Compõem bastante o cenário. Vamos então para a fase seguinte. Nesta sétima fase temos uma abundância interessante de peças pretas. Mas vamos ser honestos. Estas peças aqui, curvas no topo, são interessantes para fazer de gatos. Que eu acho que vai acontecer aqui. Depois também temos esta proporção desta peça em preto. Várias unidades desta. E depois... Talvez esta em cinzento. Que é uma cor que agrada-me. Em cinzento sim, agrada-me. Em preto. Que é o que costumo ter aqui no meu estoque. Já não me agrada tanto. Depois temos aqui isto. E isto. Que já tínhamos visto numa anterior. Que também são interessantes. Vamos então... Um momento. Antes de começarmos com a construção. De notar que eu estive a colocar estas. Ainda na parte anterior. Era para colocar. Uma chamada de atenção é que... Aqui dá para ver aqui. A palavra lego, ok, que seja necessário. Mas acho que é muito grande. Para a peça. Depois temos também o facto de elas ficarem soltas e ficarem por trás. E são todas diferentes. Vamos então começar com a construção. E aí Terminamos então aqui a sétima fase. E concluímos esta secção. Fizemos aqui a parte do muro. Que ficou bastante engraçado. Aliás. Esta secção é bastante bem composta. É bastante agradável. Vamos então para a oitava fase. E a secção seguinte. Para esta oitava fase. Temos... Além da base plate. Temos peças que... Na suma é uma parte que já vimos nas secções anteriores. Portanto assim... Nenhuma... Tudo a ver assim nada que seja... Peças interessantes. Principalmente eu gosto muito disto. E... Dos lingotes em cinzento. Mas nada assim... Exclusivo. Pelo menos aparentemente. Vamos então começar com a construção. Tchau. 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 E terminamos aqui... Esta oitava fase. Que basicamente é a base... As fundações desta secção. Que é em tudo semelhante às técnicas utilizadas na secção anterior. Vamos então para a fase seguinte. Para esta nona fase temos algumas novidades. Por exemplo estas em Dark Red. Parecem-me interessantes. Que são acompanhadas também por estas. Temos aqui um colho. Não sei para que é que servirá. Principalmente porque já vi que ele vai estar em cima de um patinho vermelho. Deve significar alguma coisa. Mas a mim passa-me completamente ao lado. E temos aqui estas peças. As facetadas. Que são... São interessantes. E temos também várias tiles em cinzento. Dá imenso jeito. Ah. Atenção. Isto em branco. 3 por 3 em branco. Correiro. Correiro. E depois também temos mais unidades destas. Mas o meu estoque já está a ficar bem composto. Vamos então... Recomeçar com a construção. Música 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 Terminamos aqui a 9ª fase. Muito interessante este formato hexagonal. Ai... Como está a fugir. Que é uma maneira que eu acho que já tinha visto em outro lugar. E que de qualquer forma está muito bem disfarçado aqui com estas pedras. Estou a gostar muito deste santuário. Talvez. Não sei. Vamos então para a fase seguinte. Para esta décima fase já temos uma seleção de peças completamente diferentes. Destaques. Peças impressas. Não sei o que é que quero dizer, mas... É giro. Estas em dark red. Que acho que não são novidade. Estas e estas em dark blue. Muito interessante. E... Pronto. Ah. Alto. Temos isto. Acho que só tenho para aí duas peças e em preto. Ou melhor, tenho um par. Isto aqui em preto. Mas já vimos isto em cinzento e em branco, se não me engano. Tanto estas como as invertidas. E... Não estou a sim ver se não é nada especial. Eu pessoalmente não considero isto algo especial. Vamos então começar, ou recomeçar, com a construção. Ah. Isto. Que provavelmente, e como já vi num... Na árvore de bonsai. Deve ser para fazer estruturas inclinadas. Vamos então começar com a construção. Tchau. 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 Acabar com isto. Acabar com isto. Terminei então aqui esta secção que ao juntar a esta tem duas formas, ou aqui ou do outro lado, apesar de eu achar que aqui fica melhor. Fica um conjunto muito, mas muito interessante. Dos melhores conjuntos, ou dos conjuntos mais bonitos que eu tenho construído ultimamente. Pode, pronto, tem aqui algumas zonas, principalmente aqui esta parte e para fora, e algumas peças muito bonitas e exclusivas. E algumas técnicas que não são bem interessantes, mas o efeito é lindíssimo. Eu vou colocar agora algumas imagens em 360, de cada uma das secções e dos minifigas. E, já sabem, tem o review em texto no blog. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.